Muito bem amigos do programa Mistura Fina, hoje é sexta-feira dia 8 de outubro de 2021 e você confere nesta edição do programa Mistura Fina, tudo sobre o Cultura no Parque, o evento gastronômico e cultural que vai movimentar Pará de Minas até o mês de novembro. As dicas de doutora Vanessa Silveira. Hoje vamos falar sobre qual a melhor idade para fazer um procedimento estético dental. O Pet Minuto com o doutor Idael Santa Rosa. A pergunta é, por onde andam as ONGs de proteção animal? Vamos saber disso aqui no Pet. Sorteio do cinema é a promoção Cine Hits E10. Você e mais nove amigos poderão ir para o cinema na faixa. Horário especial de funcionamento do comércio para o dia das crianças. Então fiquem ligadinhos no programa Mistura Fina. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais desse lugar com ela, Tamara Oliveira. Fiquem ligadinhos. Mistura Fina está no ar. Olá, amigos do programa Mistura Fina. Eu sou Tamara Oliveira e convido vocês para conhecer o mais novo empreendimento aqui pertinho de Pará de Minas, Quintas da Lagoa. E a pré-inauguração foi um sucesso. O evento foi super prestigiado. Inclusive eu estava aqui presente acompanhando tudo. Teve vários empresários, influenciadores e a noite, gente, foi sucesso demais. E promete, viu? Essa semana está cheio de eventos, muitas novidades até o dia 12. Fiquem ligadinhos na programação. Tchau. 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 E ao meu lado, gente, ele que é gerente, Israel Guest. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto que ficou tão bacana, né? Pará de Minas e região, acho que mereciam um local desse, que é o Quintas da Lagoa. Claro. A gente quis reunir os três dos melhores empreendimentos aqui de Pará de Minas. Juntamos o Pesqueiro, um restaurante com uma churrascaria maravilhosa e a pousada já já também vai ficar pronta. Confira aí algumas imagens. E hoje, gente, tem uma programação super especial. Ela que arrasa demais, que inclusive já tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ela. Conheço demais. É a Vél Rodrigues, né? Isso mesmo. Hoje, sexta-feira, aqui no Quintas da Lagoa, Vél Rodrigues e Matheus Lucato. Convido você para conhecer aqui o Quintas da Lagoa, conhecer toda a nossa estrutura. É só me chamar lá no WhatsApp, 999767474. Vou te atender super bem. É isso aí. Sucesso. E bora conferir aqui todas as imagens, um pouquinho dessa cobertura desse evento que ficou maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintas da Lagoa Transcrição e Legendas por Quintas da Lagoa Comprar medicamentos pelo menor preço é muito bom. Agora, receber de volta parte do que você pagou é muito melhor. É o cashback da drogaria americana. Você recebe de volta parte do que pagou através do cartão americano, que é inteiramente de graça e sem burocracia. Cashback em medicamentos? Só na drogaria americana. A rede de farmácias é do seu jeito. E estamos de volta aqui com o programa Mistura Filho e eu estou aqui do lado de fora. Vou tirar essa máscara aqui só um minutinho para falar para vocês que hoje, neste momento, nós vamos conhecer um pouco mais do projeto Cultura no Parque, que teve sua abertura oficial na Casa da Cultura, aqui na nossa Casa da Cultura. E nós vamos ter detalhes sobre este evento que vai movimentar a Pará de Minas até o mês de novembro. Então, se prepare, fique aí relaxado porque o Mistura Fina está chegando com todas as informações sobre o Cultura no Parque, projeto que o nosso programa também é parceiro. Vem comigo! A terceira edição do Festival Gastronômico Cultura no Parque, realizado em Pará de Minas, terá a duração de aproximadamente 40 dias, com shows, palestras, workshops e apresentações culturais. Este é o maior evento gastronômico do Centro-Oeste de Minas e contará com a presença de chefs renomados da culinária mineira e traz como tema a culinária de Pará de Minas. Mais por causa da pandemia, a gente fez em 2019 presencial, depois teve o drive-in e agora a gente está fazendo essa versão. Cada ano a gente está fazendo uma coisa diferente. Espero que ano que vem a gente possa voltar a fazer o evento no parque, com o avanço da vacinação, que realmente possibilite. Este ano a gente acrescentou também, que nem você estava falando, a parte da capacitação. Vão ter três workshops, vai ter um de garçom, outro para... Isso não é difícil, é coqueteleria, coquetelaria, agora fiquei na dúvida, mixologia e mais um. Então, assim, é um evento que vai ser realmente diferente. E, André, vamos falar um pouco da iniciativa da Alterosa ter abraçado a cultura. O que motivou vocês a apoiar essa causa? É um negócio que a Autora sempre teve vontade, só que a gente não tinha ninguém que era especialista nisso. A gente não tinha ninguém que sabia fazer. Quando eu entrei, eu comecei a pegar, eu sou formado em publicidade e propaganda, então eu comecei a procurar um pouco mais isso. E aí, desde 2019, a gente conseguiu começar a fazer. Mas sempre foi uma vontade da Siderúrgica Alterosa. Agora, André, este ano, valorizando a gastronomia, que é um dos atrativos da cidade, né? É, que nem teve na apresentação, o nome do evento este ano é... Cultura no Parque, comidas do Pará. Então, são coisas realmente locais, é a comida realmente local. As bandas e músicas são músicos locais também. Então, a gente está bem voltado aqui para Pará de Minas este ano. E este ano, com diferencial, que vem muito de encontro com toda a política, com toda a gestão que a gente vem fazendo da cultura em Pará de Minas. Que é uma gestão de valorizar aquilo que a gente tem de melhor na nossa terra. Valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso artista, valorizar a nossa gastronomia. E esse é o objetivo. É sempre valorizar o que a gente tem na nossa cidade, mostrar para a nossa população aquilo que a gente tem de melhor. A gente tem que parabenizar aí, mais uma vez, a empresa produtora desse evento, na pessoa da ELC. E eu não posso deixar de citar também a Siderújo Cotterosa, sempre nossa grande parceira. Acredita em tudo aquilo que a gente faz e que a gente se propõe a fazer em Pará de Minas. E a gente espera aí seu sucesso. E, mais uma vez, agradecendo a todos. E é isso, a Prefeitura de Pará de Minas sempre apoiando e sempre estando junto no que valoriza a nossa terra. É a primeira vez nossa na Cultura do Parque. E nossas expectativas são que movimente muito o comércio, né? Experimentar coisas novas, pratos de diversos estabelecimentos novos, que a gente também não conhece. O nosso forte lá não é o restaurante, a gente não é restaurante, a gente é uma casa de vinhos. Trabalhamos também com alguns produtos, com alguns pratos e tudo. Mas o que a gente vai fornecer lá para o evento em especial é uma brusqueta mineira. É uma brusqueta com queijo mineiro, com carne feita aqui em Pará de Minas, produzida em Pará de Minas, com geleia produzida em Pará de Minas e um queijo premiado na França, o Santo Casamenteiro. Muito legal. Ou seja, são produtos que a cidade produz e que muitas pessoas não conhecem. E vai a oportunidade perfeita é agora, né? Exatamente. Quem ainda não conhece, passa lá na bodega, nós vamos estar participando do evento. E quem gosta de tomar vinho é uma ótima oportunidade para poder harmonizar nossos pratos também com um bom vinho. Então é muito importante que para a nossa população não precisa sair da nossa cidade. Então, mais uma vez, essa colocação é muito oportuna. Vamos ficar aqui, que aqui nós temos muito o que degustar e com muito sabor. Pará de Minas é 10. Obrigado a todos. Tudo bem, mistura fina e estamos de volta. E agora direto aqui do Cláudio Dantas Gastronomia e Artes, o Espaço Cláudio Dantas, onde vamos conhecer um dos integrantes deste evento que vai movimentar a área gastronômica de Pará de Minas. Gastronômica e cultural, por que não dizer, né? E você vai ter todos os detalhes do Cultura no Parque a partir de agora aqui no programa Mistura Fina. Vem comigo. Alô, amigos do Mistura Fina. Estamos aqui hoje para poder falar da terceira edição do Cultura no Parque. Estamos aqui hoje fazendo as fotos dos pratos dos estabelecimentos convidados para a terceira edição do evento. Estamos aqui hoje. Ali estamos com a bodega e nossa chefe convidada, que fez a consultoria junto com o chefe Edson Puyatti. Hoje estamos ali com a Carol Fadel, que daqui a pouquinho vai falar com a gente aqui. Hoje estamos fazendo as fotos dos pratos para lançar no evento que vai ser realizado no dia 14, no Museu de História aqui de Pará de Minas. Hoje está tendo também uma exposição sobre a história da gastronomia. Esse ano temos como tema Comidas do Pará, onde a gente vai trazer um pouco aí da história da gastronomia de Pará de Minas. Vamos falar um pouquinho dos ingredientes de Pará de Minas, dos produtores de Pará de Minas. Trazer um pouquinho dessa cadeia toda, né? De comida, dos produtores, dos ingredientes da cidade. O evento a gente lança ele e começa ele no dia 16 de outubro, onde a gente começa com o circuito em todos os bares aí da cidade. Vai até o dia 21 de novembro. Vamos ter muitos shows. Então, esse ano, por conta da pandemia que ainda continua, a gente descentralizou o evento. Então, os shows vão ser nos bares, com os artistas da cidade, artistas locais daqui da região. Vamos ter show, atividades e ações nos estabelecimentos. workshops, que vão acontecer também em pontos estratégicos aqui da cidade. Palestras com chefes convidados bem renomados, onde vão ensinar receitas bacanas, também trazendo um pouco de pessoas aqui da cidade. A ideia é misturar um pouco do tradicional com chefes renomados da cidade também. Então, vamos ter muita coisa bacana. Hoje, todo mundo vai poder acompanhar no Instagram do Cultura no Parque. Então, é arroba cultura no parque. Nosso site também. Vamos lançar um site esse ano, onde vai acontecer tudo lá, inscrições. Vamos poder fazer tudo pelo site. Também vai ser culturanoparque.com.br. Vai ser tudo lançado no início do festival, no dia 16 de outubro. O evento esse ano vem com muita novidade. As pessoas não vão poder fazer o evento, provavelmente em outubro, vamos em outubro não, em novembro, para a final. A gente vai fazer alguma coisa interessante aí. Vamos contar mais para frente. Então, vem todo mundo com a gente aí, o pessoal do Mistura Fina, né Maurício? E vamos fazer um evento bacana, dentro do que é possível, dentro do que podemos, né? E a ideia é a gente divertir com muita comida boa, música boa, e muita diversão e alegria para todo mundo aí de Pará de Minas, com essa história da gastronomia, comida boa, restaurante legal e música boa para todo mundo. Oi, pessoal, eu sou a chefe Carol Fadel, e eu estou aqui em Pará de Minas, fazendo a curadoria junto aos bares e restaurantes, que vão participar aí do Cultura no Parque. Queria convidar todo mundo a conhecer, porque eles estão fazendo pratos muito especiais. A gente priorizou as comidas do Pará, como resgate mesmo de cultura alimentar da região, usar produtos de produtores locais, e trazer de volta receitas que às vezes ficaram perdidas por aí, a gente deixa de fazer, mas que é coisa que quando a gente come, a gente lembra de casa, de mãe, de avó. Esse é o objetivo do festival. Eu espero que vocês gostem, tem muita coisa boa, então vem todo mundo para o Cultura no Parque, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí, pessoal, bom dia. Eu sou a Juliana da Bodega. Estamos muito animados de participar. É a nossa primeira vez participando do evento, e espero que gostem do nosso prato. E aí, qual é a propícia do prato? O nosso é uma brusqueta mineira, que é um prato que vai utilizar um lagarto. O nosso prato é a brusqueta mineira, é um prato que vai a geleia de pimenta, o lagarto e o queijo santo casamenteiro, que é um queijo muito especial, premiado, que é um queijo de mofo azul com nozes e damasco, dando um sabor bem intenso aí para o nosso prato. Meu nome é Fernando, eu sou da Bodega. A gente abriu uma loja de vinhos aqui em Pará de Minas em novembro do ano passado e fomos convidados a participar do festival. O nosso prato é uma brusqueta mineira, é uma brusqueta feita com pães de fermentação natural, com queijo de mofo azul premiado, com nozes e damasco, vai a geleia da Ana Luísa Grassi, e o vinho de lagarto e o do matinho cereja para finalizar. A gente também tem dicas de harmonização com vinhos, porque a gente trabalha com vinhos, então um vinho italiano seria o ideal, um quianti com acidez elevada, terninos mais macios, ideal para acompanhar o prato. Bom, a primeira vez que a gente participa de um festival, a gente foi convidado, eu fui pego de surpresa, mas estou esperando muita novidade aí, muitos concorrentes legais aí, que vão participar junto com a gente, muitos parceiros, é verdade, não concorrentes, que vão participar com a gente, espero que seja muito legal para todos, que movimente a cidade, que o pessoal conheça mais um pouco de gastronomia de Pará de Minas e de todos os nossos parceiros aí. Olá Maurício, olá pessoal do Mistura Fina, com muita alegria que eu estou recebendo aqui os chefes e empreendedores da cidade de Pará de Minas para fazer parte desse festival maravilhoso, que é o Cultura no Parque, e eu estou tendo a honra de receber todo mundo e ao mesmo tempo a gente aproximar dos chefes envolvidos nesse evento. Quero agradecer aqui a produção e muito feliz mais uma vez em estar contribuindo com essa participação aí no festival. Na verdade, esse é um projeto desde quando a gente morava em Belo Horizonte e há três anos e meio mudamos aqui para a de Minas, e era nesse local que você falou aí, lá no bairro nosso, é uma de Fátima, e ali começou a reunir os pequenos grupos e o pessoal me acolheu muito bem aqui em Pará de Minas, e aí nós colocamos realmente em construção esse projeto aqui do espaço gastronômico, onde as pessoas podem reunir grupos fechados e fazer os jantares agendados, né? Com o chefe cozinhando ao vivo. Essa é a proposta. Mas também está aberto a reuniões de empresas, festas de amigo culto, enfim, o que sua criatividade direcionar. E eu estou recebendo vocês aqui. É só entrar em contato através do meu Instagram, Claudio Dantas, gastronomia e arte. É isso aí, Mistura Fina. Fiquem ligadinhos porque traremos todos os detalhes sobre esse evento que está mobilizando a gastronomia em Pará de Minas, hein? É um minutinho só, a gente volta. Propósito é aquilo que nos faz seguir em frente, que nos enche de otimismo e determinação. Quem tem propósito sabe onde chegar e aproveita cada oportunidade para fazer acontecer. Porque ter propósito é mais que sonhar, é trilhar caminhos para realizar. E quando se tem com quem contar, podemos chegar mais longe. É com esse propósito de crescer juntos que o Cicobi Crede Rural se instalou na rua Cardeal O Golino, no bairro São Francisco. Seja bem-vindo! Tete Minuto no programa Mistura Fina. E uma pergunta tomou conta das redes sociais devido ao grande número de animais na rua. A pergunta é, por onde andam as ONGs de proteção animal? Vamos saber disso aqui no Pet Minuto. Quem experimenta não troca por nada. 4. A escolha que faz bem. E agora no programa, uma mistura fina é hora de Pet Minuto para você saber mais sobre os cuidados corretos aí com o seu melhor amigo. Oferecimento? Rações 4. Escolha bem. Escolha a sua 4. Repercutiu muito nas redes sociais, não somente para as minhas da região, uma matéria divulgada na imprensa questionando o trabalho nas ONGs com relação a animais abandonados pelas ruas. Até onde a responsabilidade da ONG se aplica nesse caso? Vamos conversar aqui com alguém que realmente conhece o assunto, professor veterinário, doutor Edal Santa Rosa, que também é da SOS Bichinho. Toda vez que a gente pensa na situação de animal de rua, a gente se comove, a gente pensa no problema e a gente quer uma solução. Só que via de regra, a solução que as pessoas querem é a solução que a gente quer para o lixo. A gente quer que saia da nossa porta. O que vai ser feito dele já não é de interesse. Então muitas vezes as pessoas demandam as ONGs, demandam o poder público para resolver o incômodo delas. Mas será que o animal na rua ele é um problema ou ele é um reflexo de um problema? Qual é o órgão responsável pelo bicho que nasceu em uma casa e foi abandonado na rua? Quem é que recolhe esse animal? Qual é o órgão que tem responsabilidade por esse animal? Nenhum. Não existe órgão que tenha recurso para ficar recolhendo animal vítima de abandono que é crime. Se existe um animal na rua é porque alguém abandonou. Eu posso falar que o município não tem uma política clara ou minimamente eficiente de controle populacional. Mas não é a prefeitura que solta animal na rua. foi um cidadão de bem que se sentiu no direito de jogar fora um animal que nasceu na casa dele. Então, se o poder público não tem essa capacidade de acolher isso, por que a ONG, que é uma organização, que é um grupo de pessoas voluntárias que tentam minimizar os problemas, elas teriam obrigação. As pessoas precisam começar a entender que a ONG é trabalho voluntário, ela é feita no medida da possibilidade e que cada entidade, cada grupo, ela tem uma linha de atuação. A SOS Bichinho, por exemplo, é uma ONG estatutariamente não tem abrigo e é contra ter abrigo. Por quê? Porque o abrigo nada mais é do que o lixão da sociedade. É para onde eu jogo o animal para esconder o problema, tirar o problema da minha porta e jogar para lá. Cadeião não é qualidade de vida para ninguém. a SOS Bichinho trabalha na conscientização para a guarda responsável de animais, para a melhoria das inter-relações entre seres humanos e animais e pelo controle da população via controle de natalidade. Isso a SOS Bichinho faz, a SOS tem vários programas de tentar minimizar isso. É uma ONG que tem mais de 5 mil castrações na cidade de Pará de Minas e está fazendo a parte dela. E você que pergunta onde estão as ONGs, o que você está fazendo? A parte das ONGs elas estão fazendo, mas você está fazendo a sua parte? Muito bem explicado, doutor Idael. Então é isso aí, consciência acima de tudo. Este foi o Peste Minuto, oferecimento de rações 4, escolha bem, escolha sua 4 e até semana que vem. Uma dica rápida para você, motorista. O posto milionário em Pará de Minas garante a qualidade dos melhores combustíveis com os preços mais baixos da cidade. Passe no posto milionário e confira os testes de qualidade feitos com toda segurança. No posto milionário também tem várias promoções com sorteio de brindes para você. Posto milionário, venha conhecer, encher o tanque do seu veículo e economizar. Avenida Ovidio de Abreu, 614 Vila Romualdo Pereira da Silva, em Pará de Minas. Se você tem um Chrysler 300C SRT8 ou um belíssimo carro popular com um belo motor 1.0, não faz a menor diferença para o Buio, porque o atendimento é sempre diferenciado e o resultado surpreende, supera todas as expectativas. Por quê? Porque ele ama o que faz e quem põe o coração no trabalho faz bem feito. Lava Jato do Buio, bem no centro de Pará de Minas, ali pertinho do santuário. As dicas Paralube para você. E agora é hora do nosso momento Paralube, onde você fica sabendo tudo sobre o que é importante na lubrificação, na manutenção dos fluidos do motor do seu carro. Muitas vezes você chega num posto de combustíveis ou chega numa oficina, enfim, aonde for, e ouve a sugestão de um funcionário, de um frentista, sobre a necessidade de se completar o óleo. Isso às vezes é um fato, mas existe um cuidado muito importante que é com relação à viscosidade do óleo que vai ser utilizado. Nós vamos conversar aqui agora com o Jefferson Gonçalves que vai nos explicar. Jefferson, é muito importante a pessoa estar atenta para que não se coloque um óleo de viscosidade diferente, né? Sim. Uma forma do cliente saber se está colocando a viscosidade certa no carro dele, basta olhar na etiqueta. Se não tiver etiqueta, às vezes é melhor ele andar mais um pouco, procurar uma segunda opinião porque não é bom misturar as viscosidades. Uma outra coisa, igual você comentou, o freitista quer completar o óleo. Às vezes realmente pode estar baixo e às vezes não. Tem que se lembrar que o motor está quente e o óleo está esparramado dentro do motor. Tem que aguardar, o certo é aguardar de 5 a 10 minutos para o óleo descer e depois você tirar o nível. Uma outra coisa que acontece muito, tem posto que ele é inclinado, o piso é inclinado, então o motor não está na posição correta, não está nivelado. É lógico que a vareta de nível vai dar um nível errado. Então o cliente vai achar que está faltando óleo e não está. Isso aumenta a pressão na bomba e pode danificar o veículo. Quanto à viscosidade, sempre manter a mesma viscosidade. A marca não importa muito não porque o que não pode faltar é o óleo. Isso é muito importante. Agora uma coisa importante que as pessoas precisam ficar atentas com relação a essa coisa de óleos, de viscosidade diferente, é a possibilidade do surgimento da terrível borra. Afinal de contas, o que é a borra? Isso. A borra é quando um óleo é de má qualidade, ele tem menos aditivo. Então não consegue fazer a lubrificação correta do motor. Isso vai gerando impureza. Em vez do óleo limpar o motor, ele vai segurando a impureza lá dentro. A maior dificuldade de um veículo é na parte da manhã. O veículo passa a noite inteira desligado, o óleo desce para o cárter e quando você vai dar a partida, o motor está seco. Então é muito importante o cliente colocar o óleo recomendado com a viscosidade correta, porque quando ele for dar a partida, esse óleo já vai ter protegido todo o motor e vai evitar a fricção das peças. É muito importante andar com a viscosidade correta. Para isso, nós temos um sistema que a gente adiciona o modelo do carro, o ânimo motor do veículo e esse sistema mostra para a gente qual a viscosidade correta e a especificação correta de cada óleo e de cada motor. O mais importante é fazer a manutenção preventiva, afinal de contas mais vale prevenir do que remediar. Isso. A troca de óleo, a gente comenta aqui, é o mais barato do veículo. Óleo, filtro de óleo, filtro de ar, isso é o mínimo. É o mínimo. Faz a recomendação, faz a troca do jeito certo que o prejuízo não vai ter nunca. Então é isso aí, Jefferson, muito obrigado. Este foi o momento para a lube. Faça a manutenção preventiva do seu carro e muito cuidado com a lubrificação. A para a lube está aqui, ó. É de frente ao Stop Shop, rua João Alexandre, número 36. O telefone 3232-7100. Valeu, Jefferson. Obrigado. Até semana que vem. A cerâmica Beatriz é conhecida em toda a região há mais de 40 anos pela produção do melhor tijolo de laje. Mas agora também produz tijolos para a construção da melhor qualidade e preço do mercado. Cerâmica Beatriz é tradição, é qualidade, é preço. Sua obra merece. Você merece o melhor. Cerâmica Beatriz, Rua Padres Anor 550, Dom Bosco, Pará de Minas. Telefone 3232-6428. 3232-6428. A promoção Compra da Sorte a Cipan já está de olho no dia das crianças. Comprando nas lojas associadas, você vai concorrer a cinco vale-compras de mil reais cada. Isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco sorteios no mês de outubro. Peça logo o seu cupom e não se esqueça de preencher corretamente. Compra da Sorte a Cipan na etapa Dia das Crianças. É tudo de bom! E agora, com toda a força do Cicobi a Cicred. Muitos prêmios pra você! E agora, no Cine Hits é 10, você confere a programação do cinema pra esse fim de semana e também lá no nosso Instagram Maurício Zé Vento você vai participar do sorteio pra ganhar 10 ingressos de cinema. Fique ligado! Toda emoção do cinema está aqui! Cine Hits apresenta Everybody! Promise! I promise! Oh yeah! Betty You feel like home to me Like family When you're ready You're late Owen Eu não sei o que é você. Eu não posso ouvir você. Eu não posso... Eu não posso ouvir você. Eu não posso ouvir você. Princesa! 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 Legal! Vamos! A maior aventura deles... Está pra começar. Temos que mantê-la segura. A todo custo. A abelhinha maia e o ovo dourado. Vaza! Você tem que saber falar com as pessoas. Agora vai! Que comece o jogo pra apagar o fogo. Segura, cowboy! Lançar moto! É isso que a gente faz. Nenhuma cidade é tão grande. Nenhuma cidade é tão pequena. Cine Hits. Sua diversão com muito mais realidade. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Parade Minas e região. Com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração. E o resultado fica pronto em instantes. Sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio X é na Raio Imagem. O atendente coronel Roberto, 229 Centro, Parade Minas. Telefone 3232-2467. WhatsApp 379-9914-2467. E você vai acompanhar agora a programação especial, horário especial de funcionamento do começo para esse fim de semana, que é o dia das crianças. Confere aí. Esse horário foi estendido esse final de semana para que as crianças podem ser melhor homenageadas. Com isso, os pais podem ter mais tempo para ir às compras. E as crianças ficarão bem satisfeitas com isso. Elas vão ficar sábado até as 4 horas da tarde. Domingo até as 13 horas. E na segunda-feira até as 8 horas da noite. Então, é um horário um pouco estendido para o pessoal do ramo, o pessoal da casa de brinquedos, de crianças, possam ficar. O outro comércio, se quiser fechar mais cedo, pode até fechar. Mas o pessoal dedicado ao comércio infantil deve permanecer abertas. E o dia das crianças é uma das datas mais principais aí para vocês do comércio, uma vez que criança e presente estão ali diretamente relacionados. Sim, é uma data importante para nós, porque as crianças gostam de ser homenageadas. O comércio está aí ativo, presente para essa hora. Então, hoje em dia de tênis, bonita, muito presente, muita coisa. E a retomada do crescimento que está voltando. Então, esperamos que seja um final de semana muito bom de comércio. E a gente sabe que tem aí também os cupons da promoção de dia das crianças, que as pessoas podem pedir aí nesses três dias de horário extensivo, justamente para poder participar do sorteio que já vai ser nessa semana, né? Sim, o nosso usuário, o nosso cliente, deve ficar atento e pedir os cupons. Porque ele pode concorrer agora a cinco vale-compra de mil reais cada um para essa semana que vem. E pode concorrer também um prêmio de 50 mil reais no final do ano, que é muito importante, que todo mundo espera. Então, nós esperamos com isso aquecer bem o comércio e fazer um bom final de ano, se Deus quiser também. Qual a expectativa de venda de vocês comerciantes em relação ao ano de 2020? Olha, o comércio no ano passado foi um comércio muito contubado, muito problema. E continua ainda. O comércio não voltou a ser normal ainda. Mas nós notamos já um crescimento que vem mês a mês, valorizamente, esperando que vamos fechar o ano com as vendas bem melhores, se Deus quiser. É o que nós esperamos. Vamos divulgar mais e aguardar que isso seja melhor do que o ano passado. Existe comerciante aí que tem uma expectativa de um aumento em torno de 12% em relação ao ano passado. Pode chegar a isso? Pode. Nós acreditamos que no aumento de 8% até isso, 12%. Porque o pessoal vem. Agora, se a gente não tomou o conhecimento, o pessoal quer sair, quer comprar, quer ir. Apesar do dinheiro estar muito curto. O dinheiro está fácil. Muita gente perdeu o emprego, muita gente não consegue voltar. Mas já dá sinal de melhoras que vamos ter nesse ano. Com todos os cuidados necessários aí dentro desse período de isolamento social, vou pedir permissão a você para tirar essa máscara, porque o recado que eu tenho é muito importante. Ainda é cedo para dizer que a pandemia está passando. Precisamos nos cuidar. Pode contar com a Macuco. A Macuco também se preocupa em manter as medidas de distanciamento necessárias para evitar a contaminação, para que você se sinta seguro na hora da sua compra. E precisando, claro, a Macuco entrega na sua casa. Se você precisou... A Samy Materiais de Construção agora está em nova loja. Trabalhamos com as melhores marcas em pesos e porcelanatos. E temos tudo o que você precisa para a parte hidráulica. Além da completa linha para deixar sua cozinha perfeita. Com forno, coifa, cooktop e muito mais. Janelas, portas, luminárias, lâmpadas e apagadores tem na nova loja da Samy. Continuamos na Avenida Professor Melo Cansado. Agora no número 1029. Vamos agora às dicas de doutora Vanessa Silveira. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre qual a melhor idade para fazer um procedimento estético dental. Bom, pessoal, hoje eu vim falar para vocês que existem procedimentos estéticos para corrigir pequenas falhas, no caso de uma criança, por exemplo, que quebrou o dente da frente, até um adulto que já está com desgaste natural. Eu recebo na clínica adolescentes buscando uma melhor aparência para poder conversar e sorrir com segurança, por exemplo, na escola. E também recebo adultos que querem apenas dar um up no sorriso para aumentar a autoestima e trazer mais jovilidade para o rosto. O fato é que não existe uma idade ideal para tomar essa decisão. Esses procedimentos devolvem às pessoas a vontade de sorrir. E isso é importante em qualquer etapa da vida. Estar em dia com o próprio sorriso faz toda a diferença, pois este terá confiança para se comunicar sem aquele medo ou vergonha de falar perto de alguém. Então é isso. Até a próxima. Parade Minas comemora seus 162 anos de emancipação. Mas a nossa história é do tempo do imperador. Hoje somos destaque no agronegócio, no comércio, indústria, infraestrutura e água para muitos e muitos anos. A saúde por aqui é 10, mas o melhor mesmo somos nós, que vivemos, criamos nossas famílias e trabalhamos por aqui. Parabéns Parade Minas! Em Parade Minas a cultura é vibrante. Aqui o artista tem valor. Neste período trabalhamos ainda mais para proporcionar a você momentos de descontração com os nossos projetos. O palco virtual é a aclamação dos nossos artistas. Projeto Quinta no Museu, Festival de Cenas Curtas, oficinas, workshops, teatro, dança, festivais de música, exposições. Fomos premiados também com o ICMS Cultural, pela qualidade dos trabalhos. Secretaria de Cultura e Comunicação Institucional da Prefeitura de Parade Minas. E agora no Mistura Fina, para encerrar o programa, palco virtual, um especial com a entrega de premiações também. Roda BT! Os nossos artistas da cultura vão fazer o show para vocês hoje, tá bom? Antes da gente começar, eu gostaria de chamar o secretário executivo da Secretaria de Cultura, o Cleiton Felipe, para falar para a gente um pouquinho sobre o palco virtual, antes de começar tudo isso, hein? Cleiton, por favor. Cleiton é o nosso comandante aqui. Fique à vontade, meu amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que alegria, mais uma vez, estar aqui, rodeado dos grandes nomes da música de Parade Minas, das grandes estrelas da nossa cidade. Eu falo sempre que eu sou privilegiado de fazer parte desse projeto, esse projeto que fez tanta diferença na vida de tantas pessoas, não só dos artistas da nossa cidade, mas da população de nossa cidade, que aprendeu, sim, a dar valor ao que é da nossa terra. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a cada um de vocês, pelas magníficas apresentações que passaram por esse nosso palco virtual. Mas eu estou aqui para apresentar para vocês alguns números, a grandiosidade que foi esse projeto, que superou todas as nossas expectativas. Hoje, o canal da Prefeitura de Parade Minas está entre os maiores canais oficiais do Brasil. E muito disso se deve a vocês. Uma salva de palmas para vocês. Quando a gente fala de um canal de YouTube e de redes sociais de prefeitura, elas sempre são relegadas porque ninguém tem interesse. E, através de uma ação muito bem feita durante esse ano, através, claro, do palco virtual e de todas as outras ações que a Secretaria de Cultura e Comunicação Institucional tem feito, hoje, o canal da Prefeitura de Parade Minas é um dos principais instrumentos de divulgação institucional. A gente mostra o que Parade Minas tem de melhor para a nossa população. É uma fonte de informação segura. E eu vou mostrar aqui alguns números retirados aqui agora, fresquinhos. Hoje, batemos 41 mil visualizações no canal oficial da Prefeitura. Nós temos recomendações em 23 países. Nós temos audiência em 20 países, audiência fixa. O nosso segundo país é Portugal. É o nosso vice-campeão de audiência em Portugal. Em terceiro lugar vem a Itália. Nós temos 130 mil impressões sobre o nosso canal. O que é uma impressão de canal? É quando o YouTube, o algoritmo do YouTube reconhece que aquilo que está sendo produzido no canal é de relevância. E ele passa a recomendar esse canal a quem não é inscrito. Então, mesmo que uma pessoa não busque o canal da Prefeitura de Parade Minas, não busque o palco virtual, não busque nenhuma das informações, vocês que abrem o YouTube de vez em quando sabem que vem assim, ó, recomendado, talvez você goste. O YouTube já fez isso mais de 130 mil vezes só esse ano. O material que está sendo produzido aqui está sendo utilizado por artistas na divulgação do seu próprio trabalho. Nós temos artistas de Parade Minas que gravaram DVDs com o material que foi produzido aqui, com a nossa estrutura, né, Pisca? O grande Pisca que está aí, o Maurício que está aí sempre nos dando todo o apoio, o pessoal da técnica lá em cima, muito obrigado, a iluminação, João, Fernando, Guilherme estão sempre aí com a gente, toda a nossa equipe de retaguarda que fica aqui atrás, o Gê, nosso querido, que faz a mixagem de som, né, que dá um trabalhão, e quem é músico sabe do que a gente está falando, é um trabalho árduo para coroar o bom trabalho que vocês fazem, e que vocês merecem, o reconhecimento que cada artista dessa cidade merece. O que a gente quer é que essas luzes que brilham sobre vocês aqui, brilhem lá fora, todo dia e cada dia a mais. Parabéns para vocês, boa noite a todos. Gente, é muito bom saber que todos vocês estão aqui hoje, né, estão fazendo parte desta história. A história do palco virtual é uma história criada realmente para valorizar o que a gente tem de melhor nas artes, na música, na canção, né, e vocês são os protagonistas deste momento tão especial, tá? Então, agora, vamos dar aqui um pequeno intervalo nesta apresentação especial do palco virtual, para, em nome da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas, iniciarmos, neste momento, a cerimônia de entrega dos certificados, e também um agradecimento a vocês, cantores, que estão participando da segunda edição do nosso palco virtual. Gostaria de saudar as autoridades aqui presentes, o senhor prefeito Elias Diniz, o vice-prefeito Paulo Francis Dail, presente com a gente, né, a secretária de Cultura, André Paulino, o nosso assessor executivo da Secretaria de Cultura, o Gleison Felipe, também os representantes da Câmara Municipal, que se fazem presentes, e a todos vocês, músicos, artistas, que nos dão o prazer de, mais uma vez, estar aqui neste teatro municipal, desta vez, aí como plateia. O palco virtual é um grande sucesso. Hoje, entregamos os certificados de participação a alguns dos artistas que passaram por este palco. Este ano, a Secretaria de Cultura e Comunicação Institucional promoveu a segunda edição do projeto Palco Virtual, com o objetivo de valorizar e dar ao artista aquilo que ele não teve, um palco, nem que seja um palco virtual. Todos que quiseram participar do projeto, receberam um cachê pela apresentação. E a experiência foi excelente, tanto para os artistas, quanto para a cultura e para o público. Ao todo, serão 50 apresentações gravadas de uma hora, que estão e estarão disponíveis no canal do YouTube da Prefeitura. As gravações vão até novembro, mas todo o material continuará disponível no YouTube. A cerimônia de entrega dos certificados está acontecendo em meio ao show da banda formada pelos artistas da Secretaria de Cultura. A CIDADE NO BRASILE Yes, you stand, stand by me So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me In the sky that we'll look upon She'd grumble and fall All in my face She'd grumble to the sea I won't cry I won't cry Oh, I won't cry Just as long Stand by me Stand by me So darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me 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 Stand by me